Precisamos confiar em Deus e saber que Ele é o Senhor Sem Ele o mundo está perdido, a vida não tem sentido, não tem valor Sem Cristo não há paz nesta terra, só conflitos e guerra, falta de amor Você, o que está esperando, o que já está chegando, vem aí o Salvador Vem, vem o Salvador Vem, vem, vem o Salvador Jesus virá Jesus virá Jesus virá Previvirá 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 Precisamos confiar em Deus e saber que Ele é o Senhor Sem Ele o mundo está perdido, a vida não tem sentido, não tem valor Sem Cristo não há paz nesta terra, só conflitos e guerra, falta de amor Você, o que está esperando, o que já está chegando, vem aí o Salvador Vem, vem o Salvador Vem, vem, vem o Salvador Vem, vem, vem o Salvador Previvirá 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 Previvirá